Salve rapaziada, antes de irmos para o vídeo, eu queria rapidamente comentar dos óculos da Titãs, os famosos óculos gamer Pra você que fica muito tempo aí na frente do monitor, seja jogando ou trabalhando, eu recomendo muito os óculos da Titãs Pois eles vão ajudar a proteger os seus olhos contra a luz do monitor Pra você aí que tem óculos de grau, você pode pedir um óculos de grau já pra tecnologia da Titãs Ou então você vai utilizar o que eu recomendo muito, que são os clipons, pra você colocar a tecnologia da Titãs em frente ao seu óculos de grau Pra quem quiser adquirir os óculos da Titãs, tem o cupom Rioran 2021 pra você ganhar 10% de desconto e ainda ajudar o nosso canal aqui a produzir mais e mais vídeos Quem tiver qualquer dúvidas aí sobre os óculos, pode mandar aqui nos comentários que eu vou estar esperando todo mundo e bora pro vídeo E aí rapaziada, hoje nós vamos com mais um vídeo de tier list e nós vamos comentar aqui a tier list do jogador Johnny com o Fujimura, beleza? Você aí que não conhece esses jogadores, eu vou situar você aqui nessa situação Nós temos aqui o Johnny, que é ali uma cria do Momote, né? Digamos assim, né? O Momote aí treinou ali o Johnny, ele que faz parte do Shinobisme, que é um time secundário ali do Momote, né? Ele que criou aí, digamos assim, esse time e aí o Johnny participou desse time, né? Ele é um jogador japonês, joga de carinho, se não me engano a melhor colocação dele, cara, foi um top 8 de Major, se eu não me engano Mas ele já pegou um top 16, no geral ele tem boas colocações assim, né? Obviamente o Major, é Major, né mano? O Major não é fácil não, né? Mas ele tem umas colocações muito boas ali, sim, não chega a ser um nível próprio Momote e tal, mas tem colocações boas O outro jogador é o Fujimura, cara, Fujimura dispensa comentários, né rapaziada? A Fujimura pra mim é um dos melhores jogadores da história do Street Fighter V, cara O cara é uma lenda ali, cara, o que não falta pra ele é títulos de Major, o cara já chegou a ser, se eu não me engano, em dois anos Ele foi tricampeão, espero não estar enganado aí, rapaziada Mas o cara é tipo assim, o cara coleciona o título dos maiores torneios do mundo inteiro Então o Fujimura é uma lenda do Street Fighter V ali Ele é um jogador japonês ali, que também é da equipe do Shinobisme ali, né? Do Momote E é um jogador extremamente forte, também até melhor do que o próprio Momote, né? Então vamos lá aqui pra essa tier list, vamos comentar o que que eles disseram aqui, o que eles tão achando dessa season aqui Até agora no Street Fighter V Nós temos ali a primeira linha ali de personagem, nós temos ali os top tiers, né rapaziada? E nós temos ali, seguindo a ideia do Mago também, ó rapaziada Eles concordam com o Mago que a Kami é top tier nessa season, rapaziada A Kami que teve uns buffs aí, que realmente, rapaziada, esses buffs da Kami vão fazer ela causar mais dano? Vão, vão, vão melhorar ali a consistência ali do personagem? Vão Mas não vai mudar tanto assim o neutro do personagem Mas pelo visto, como a Kami já era um personagem forte Pelo visto eles acreditam que esse potencial ofensivo dela vai ficar absurdo aí, pelo visto, né? Então se preparem, nós supostamente temos de novo Kami como top tier aqui dessa season do Street Fighter V Meu amigo do céu, mais uma season como Kami top tier O Uri, que já era um personagem forte, né? Eles já concordavam ali, o pessoal do Japão concordava ali Que o Uri, ele era um dos personagens mais fortes dessa season Agora ficou mais consistente ainda nos anti-aers, que já eram muito bons E agora o personagem aí tá, então, pra eles ainda como top tier E o Gaio, que até agora é o personagem que eu mais tô, tipo, assim, querendo entender Por que que ele tá ficando como top tier, assim, nos personagens, né? Dos seasons aí, dos jogadores, né? Por que que os jogadores tão concordando que o Gaio é top tier? Isso é uma coisa que eu quero saber também Você, você que tá assistindo esse vídeo aqui, você concorda que o Gaio é top tier, cara? Eu não sei, ele teve uns buffs ali, uns nerfs ali e tal, né, cara? Os nerfs ali é mais pra atrapalhar a ofensiva dele Então, assim, o que ele é focado, que é focado no zone, né, mano? Gaio é zone, né, mano? É pular, tomar flash kick e tal e acabar com a tua vida, né, mano? O que ele é focado, manteve Então, será que é por causa disso? Alguns personagens de top tier foram nerfados E o Gaio teve o foco dele ali, que continuou, continuou focado ali no zone e tal Então, por causa disso, não teve tanto problema? Será que é por isso? Eu não sei Mas sabe o que que eu sei? Eu sei que uma coisa que vai ajudar muito esse vídeo aqui é o seu like Você que tá gostando desse vídeo aqui das informações que estamos passando Por favor, deixa o seu like aqui que vai ajudar muito a gente aí, rapaziada A gente tá aqui todo dia aqui no YouTube postando conteúdo de jogos de luta pra vocês, beleza? Se você não é inscrito aí no canal, já se inscreve aqui também pra acompanhar os próximos vídeos que tem mais tier list, mano O próximo vídeo de tier list é de um jogador europeu, também campeão de mage, hein, rapaziada? Temos pegando opinião aqui de gente do mundo inteiro, rapaziada Todos os globo aqui, vamos pegar a opinião de todo mundo e ver o que eles estão falando sobre tier list, beleza? Vamos continuar aqui? Vamos agora para os high tiers, rapaziada High tiers aqui do Street Fighter Nos personagens high tiers, segundo o Fujimura e o Johnny aqui, né Eles colocaram ali que o Abigail é high tier Ou seja, indo pra ideia ali do mago, um pouquinho mais abaixo Mas tem que lembrar que eles colocavam só três personagens como top tiers O mago colocou, pô, torceu do Flamengo inteiro ali no top tier, né Então assim, é uma diferença, né Aí eles colocaram ali o Abigail forte Eu tô achando o Abigail muito forte, meu amigo do céu Esses buffs do Abigail deixaram o personagem assim, já era perigoso, né, cara A ativação do V3GD já era mais perigosa do que só uma bomba, por exemplo, né Agora, a ativação do V3GD tá mais forte ainda Ele tem mais ativação em mais situações diferentes Esse personagem tá me dando muito medo aí nessa season Até agora eu não tive problemas, mas eu sei que uma hora vai vir, cara E quando eu vim, cara, não vai sobrar nada Porque é só ativar e eu vou morrer de uma vez, eu tenho certeza A gente tem ali também, como high tier A gente tem a Chun-Li Um detalhe importante, eles não falaram que é em ordem, tá Eles não comentaram, mas eu não vi nenhum comentário falando que é em ordem Eles colocaram ali a Chun-Li como high tier Muito obrigado, muito obrigado Meu personagem tá lá em cima, valeu, valeu Isso aí, mano, quero ser top tier A gente tem ali também Colim, Colírio aí, né Caindo um pouquinho aí pra alguns Como aqui tá, seria se for realmente em ordem Apesar deles não ter comentário, né Seria ali top 6, né, mas se não for em ordem Ela tá com uma high tier, ainda assim é tipo Normal, né, parece que não caiu tanto Assim na tier list deles, né A gente tem Karim, Karim subindo, olha só que maravilha Uma maravilha de season Karim lá em cima, bufando ali tudo Eu quero ver se a Karim vai realmente utilizar o VT2 Essa é a minha maior dúvida da minha vida Vamos ver se eles realmente vão usar o VT2 Pra acabar com a sanidade de todo mundo na Ranked, né Porque a última coisa que você quer é a Karim mandar ali um Tenkon Block Você vai apertar o botão, a punilha, ativa o VT2, você morre É maravilha, né, essa season aí Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver aí, também quero saber em relação ao cancel da Mujinkiyaku Galera aí, parece que tá preocupado, hein A gente tem ali a Menat também, a Menat subindo também A Menat teve buff do VT2, não é um VT tão bom assim Porque tem VT1, né, cara O VT1 da Menat eu acho ele super superior ao VT2 Mas, ó, curiosidade pra você, hein, mano Você já sabia que o Sakonoko já pegou VT2 em um Major? Sim, de Menat, ele pegou VT2 em um Major Ele jogando com a Menat, eu narrei essa partida ao vivo lá no meu canal roxo Rapaziada, se ainda não segue lá, já segue lá no canal roxo.tv barriorã, hein E aí, rapaziada, vamos ver se realmente o pessoal vai começar a utilizar mais o VT2 Se for algo situacional, porque se for assim, se a galera não for usar o VT2 Esse buff é inútil, não vai servir pra nada, então, uai Vamos ver, né, talvez as outras coisas aí que alteraram na personagem Eu sei que teve um cancel a mais do Spear, né Mas sabendo que eu acho que o cancel do Spear é pra VT2 também, né, mano E não sei, rapaziada, vamos ver, vamos ver Vamos descobrir o que vai acontecer aqui na season, mano Nós temos também o Balrog, Balrog subindo, né, cara Vamos ver aí, eu acho que é por causa do cancel de VT2, vai fazer muita diferença Porque tem Magic, ele não usava tanto VT1 E o VT2 dele é bom, cara Ele vai fazer um combo legal ali com o Death Straight Se você já tomou o combo de Death Straight de VT2 do Balrog na ranking Você sabe do que eu tô falando, né, mano Porque provavelmente você não sobreviveu, né, cara Porque dói, né, mano, dói mais que tudo, cara Aí, o Balrog agora pode fazer esse cancel aí muito mais seguro, né Então, acredito que pode ser um dos motivos do que eu tô vendo o Balrog cada vez mais alto A gente tem ali o Akuma Akuma Matata descendo um pouquinho na tier list ali, né Meu amigo, agora tem ali um pouco mais de frame depois do Zank Que pra mim é um golpe extremamente forte Então, talvez essas coisas aí pode tá fazendo Akuma cair um pouquinho Nós temos M-Bison, que nunca sai dali, né, mano Tá sempre ali no máximo, subiu um pouquinho, mais baixando um pouquinho Mas tá sempre ali nos high tiers ali Temos Zangief, mais uma tier list Que eu vejo Zangief subindo, meu amigo Mais uma vez Zangief subindo na tier list Caraca, cara, mas esses buff aí fez o pessoal subir tanto assim Eu achei que ia ficar até um mid tier ali, talvez Mas o galera tá achando que o Zangief tá high tier Meu amigo, você concorda? Você concorda com o Zangief e high tier? Vamos ver A gente tem ali Poison e Rashid fechando esses high tiers ali Eu achei que o Poison e o Rashid não ia aparecer mais Eu acho que esse aqui não é em ordem não Eu acho que não deve ser não, porque não é possível, né, cara Poison ali, a pessoa vai saber que Poison até que é normal, né, mano Poison já era meio que no final dos high tiers ali mesmo, né Mas Rashid, eu acho que não deve tá em ordem não Mas acho que não deve tá em ordem não Agora nós vamos para tier A- Que seria tipo os mid tiers, né, mano Ou os mid high, alguma coisa assim Porque vai entender, né, mano Cara, pra mim tier list é S tier A, B, C, D e pronto, cara Hum, pô, S mais, S menos, não sei É, eu não curto esse aí não Ah, só pra avisar pra vocês também Que eles comentaram que a tier list aqui Dá a partir da parte de A-B e C, beleza? Então, a tier list A-B e C Que é o que a gente vai comentar agora Esses aí, eles falaram que pode variar totalmente De acordo com a situação Então eles acham que essa galera aqui Aparentemente tá mais nivelada, rapaziada Será, mano? Será? Eu achava legal, pra falar a verdade Na sessão passada eu já falava isso Que, pra mim, a mid tier tava bem equilibrada, né O único problema é realmente os top tiers tavam muito fortes E os low tiers tavam muito fracos, né Mas a mid tier eu achava bem nivelada Pelo visto, eles acham que a mid tier também tá mais nivelada E agora é mais nivelado com o low tier também Pelo visto aí, vamos ver, né Vamos ver, vamos analisar o que a gente tem no mid tier aqui Mais ou menos, rapaziada No mid tier um pouquinho mais pra cima Vamos lá Tem o Blanca Ó, rapaziada, galera do Japão Botando fé no Blanca pela primeira vez na história Parece Temos ali o Zeco dando a caidinha Ryu subindo ali na tier list Pô, mano, aqui já foi o último, né Cara, mid tier pra cima Ali já tá ótimo Já tá ótimo Mas pelo visto não é top tier, né Tô vendo muita gente falando Pô, Ryuzeira aí, pô Agora é top tier Pelo visto top tier O Ryu ainda não é Vamos ver Vai que chega lá no final, no meio da season aí e tal Tem que ver, né, rapaziada Tem que ver Tem que jogar, né, mano Já diriu O grande sábio brasileiro Dark, né Vamos ver ali E tem a Sakura também E o Zefzeira E o Zef caiu Meu amigo O Zef caiu aí Saiu do top 1 ali Para o Mid High Segundo a galera Parece que o Zef então Virou um personagem bem honesto, né Parece que é um personagem justo agora, né Bem ali humildezinho, né A gente tem ali também E o Honda Kage, Kage Nós temos o G Nós temos o Nekale Nós temos o Bird O Edge E a Juri Bom, aqui a gente já pode ver o Edge subindo cada vez mais, né Tá na humildade ainda, né Não tá subindo tanto assim Mas tá aos poucos cada season subindo um pouquinho, né Tô vendo ali a galera do Japão acreditando que a Juri realmente tá no Mid Tier Que eu mais tô vendo aí Da galera Então bem interessante aí Esse Mid Tier deles A minha maior dúvida em relação ao Zefze Se realmente o Zef tá ali realmente bem honesto assim agora nessa season, né Que teve uns buffs ali Perdão, teve uns nerfs ali bem interessantes ali Que eu acho que deve ficar assim, pra falar a verdade, viu E agora nós vamos para a B Tier Vamos ver ali os Mid Low A galera que tá perto aí dos Lottier Mas pelo menos não é lanterna, né Pelo menos, menos mal, né Nós temos ali então Nós temos o Vega Nós temos a Lúcia Temos a Mika Temos o Sagat Temos a Ibuki A Ibuki caindo Mais que tudo aí Meu amigo do céu Tá caindo mais do que meu dinheiro aí no banco, mano Cê é louco, velho Nós temos ali o Cody Nós temos a Laura Nós temos o Ken Nós temos o Daocin O Gil O Fang E a Falc Bom, rapaziada Essa galera aqui Pra falar a verdade Essa galera já tá aqui, né, mano Essa galera já tava aqui na sazão passada, né, cara O Sagat foi o que mais subiu aqui, né A Ibuki foi uma realmente Que deu uma caída ali A Laura, assim E o japonês Não bota muita fé na Laura Pra falar a verdade, rapaziada Nas cheerleaders, cara Que eu vejo aí do Japão Desde a Season 1 Eles sempre colocaram a Laura ali embaixo, né Quem tem mais medo é a gente Que do Ocidente, né Porque aqui também, né, rapaziada Pô, mano Tem Aidon aqui no Ocidente, né Então, assim O Japão realmente Nunca botou muita fé assim na Laura A gente que bota mais fé Ali na personagem Também não tem um jogador japonês Tão forte assim de Laura Também no nível Aidon, né A gente tem que ser sincero assim Ele não conhece ali O potencial ali, né O terror que é jogar contra o Aidon Aí no meio de uma ranked, né Tem que lembrar isso aí também Então, assim É, esses personagens aqui Meio que se manteram, né Pessoal Meio que se manteram ali Como mid-low, né Algumas adições ali No máximo e tal Mas Nada tão grande assim, né Agora vamos para os piores Personais do jogo, hein Meu amigo Seu personagem tá aqui, cara Mano, eu tenho a pena de você, cara Eu já estive aqui também Poxo, um Lee Season 2 Lá não fazia mais nada Pô, cortaram ali As pernas do personagem Não fazia mais nada e tal Eu sei como é que é Tá aqui embaixo Apesar de que agora Eu tô de boa O personagem tá bufando ali Tá lá em cima e tal Mas assim Eu sei como é que é, cara É triste a vida De um personagem Que tá aqui Nos launchers Ô, meu amigo É, eu sei Eu te entendo, mano Eu te entendo aí Se você não tá aqui, cara Vejo pro lado bom Olha, seu personagem Podia tá aqui no final Da lista aqui Você que tá reclamando Que teu personagem tá fraco e tal Pô, tem que reclamar mesmo Mas, pô, velho Podia tá pior, né Quem que tá aqui Nos piores personagens Nós temos Alex Pô, mano Alexera, velho Caraca, então os buffs do Alex Serviu pra quê, velho Pra subir de último personagem Pra penúltimo colocado, cara Que isso, mano Os buffs do Alex ali Temos buffs legais e tal Mas, realmente Eu acho que faltam mais coisas e tal Mas, pô, mano Alex não vai, mano Não vai, pô Vamos lá, pô Capcom, ajuda aí o Alex Pô, herói protagonista Street Fighter 3 aí Pô, herói do mundo, velho Vamos aí, Capcom E aí, rapaziada Nós temos o Nash Dan Só pra comentar aqui Também não falaram Se o Dan Estão considerando realmente Como o pior personagem do jogo, beleza Eu tô achando aqui Que talvez Não estejam, tá Eles tão colocando isso Só pra simbolizar Que o personagem Tá ali nessa season e tal Mas eles ainda não sinal de potencial Mas vamos ver Se a gente descobrir Que o Dan realmente é ruim Então, realmente Esse aqui Eles tão considerando Que o Dan É o pior personagem do jogo, beleza Vamos descobrir aí ainda Mas, cara Nash Zera O pior Ou o segundo pior Personagem do jogo Ou seja Bufou, bufou, bufou 92 Pode fazer ali O circo inteiro Pode fazer o marabarismo inteiro Ali confundir a mente do adversário E o japonês falar Tô nem aí, mano Tô nem aí, cara Esses buffs não vai adiantar nada Teve ali Mudança na artbox dele Pode ser mais punido Agora é mais perigoso ainda Jogar de Nash Então, segundo os japoneses Não deu em nada Ou seja Vida de jogador de Nash Pós season 1, cara Só pior, mano Só pior O momento era esse, cara Eu vi lá os Valtires Recebendo mil anos de buffs É só olhar o Ryu, mano Ryu recebeu uma bíblia aí De buffs, cara Um gigantesco ali e tal E aí a gente chegou no Nash E aí não teve Coisa assim tão, tão grande Vamos ver Vamos ver Tem que lembrar que tá no início da season Essa opinião dos jogadores Pode mudar Já vi mudar muita coisa, tá Já vi mudar muita coisa Mas é bom a gente já ir vendo O que os jogadores estão falando, né Vamos ver na opinião deles aí E aí aos poucos Conforme eles vão mudando As sharelists aí Conforme eles vão aprendendo A season eu vou trazendo aqui pra vocês Vocês gostaram, rapaziada? Gostaram do vídeo? Gostaram da ideia de a gente trazer aqui Já em primeira mão pra vocês As sharelists Pra gente ir vendo a opinião Dos jogadores aí Só uma coisa que eu gosto também É do seu like Por favor, deixa o seu like aí Pra ajudar a gente Rapaziada, isso ajuda muito aí A gente tá todo dia aqui no YouTube Tentando trazer um conteúdo da hora Pra vocês com jogos de luta Se puder deixar o seu like E também se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Vai ajudar demais a gente Beleza, rapaziada? Se você tem um grupo no WhatsApp Ali pros seus amigos Compartilha esse vídeo aí Pra galera falar ali também Se concorda, se discorda E aí, meu amigo Tem uma galera aí Que se olhar essas sharelists aí Você vê a câmera como top 1 ali Vai parecer que é um filme de terror, mano Então, vanda aí pros seus amigos Pros seus amigos Opinar também, beleza? Eu quero ver a opinião de todo mundo Lembrando aí que eu tô fazendo Mega sorteio no meu Instagram Se ainda não me segue no Instagram Segue lá, hein, rapaziada? Participou do sorteio Que o sorteio tá, ó Topzera, hein, rapaziada? Tô sorteando um monte de jogo de luta da hora, hein Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, rapaziada Valeu mesmo pelo apoio de vocês Kral Ryuna Por amor ao eSports E aí